Música 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! For He will command His angels, conceding you to cut you in all your wings. Praise the Lord who is already commanded for each and every one who is born again. Amen! Who is looking for, who is looking for, you know, who is looking for the destination of righteousness and holiness. Wherever you are, God already commanded the angels to look after you. Amen! In this festive season, you mustn't be worried about your house, you mustn't worry about your car, you mustn't worry about anything. I'm delivering the message as a prophet of God. The angels are already commanded to keep you awake. Glory to God! Glory to God! Come ! Somebody shout and say Amen! Hallelujah! Come on! Somebody say Hallelujah! Hallelujah! Oh! Thank you! It's already commanded. Therefore, just enjoy. The rest is you enjoy. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let me continue as I speak last of last. Time, if you remember, I said the power of the prophecy. When he lost the way, he destroyed thousands of people. And if the prophecy can destroy thousands of people, if the prophecy can bless and bring it over to the people. I want to give you an example. The people of Israel, the people of Israel, how do you remember? The people of Israel was blessed with Abraham. Father Abraham submitted himself when he was called. When he was called for the Lord, God prophesied for Abraham. From this prophecy, one of the things that God prophesied about his, what is going to come out. God prophesied about his descendants. God prophesied about his descendants. These descendants go to Egypt. They are not, they are not as soon as they came where Abraham was before. Aberdeen psychiatry. People like heaven. God prophesied about his descendants. They are not as long as he was singing about his death. But that's the difference between him. And as the representing of the Lord, they are not as the man의 성장과 shows up Mas isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Porque você está exercitando essa situação. Não é que você last, não é que você não é que você break through. Deus professora para a civil person. Mas, 1000 e 1000 people come after Abraham. Asked Al says, Al says, I will multiply your disciples. They will multiply. But they, Multiplication doesn't stop them not to be slaves in Egypt. They go through to them slavery. But what did happen? God came to, after Abraham, Moses and Paul. God says, God says, He grew up in the palace, as you know. God says, Take them out from this place. Moses, He says, I'm not a good speaker. I'm not a good speaker. I'm not a good speaker. Hallelujah. Amen. Why are you agonisting when the Lord speaking about your life? So many of us are agonisting the Lord. Thank you. God say to myself, God, He speaks in the crouches. In the fourth place, God says, If you have this same language, God's sake, God says, God says, God says, God says, God says, God tells you, Ele nos faz todo, tudo, ministra do O que é isso? O que você quer dizer? Ele não está falando. Aleluia! Aleluia! Ele diz que Moshi, Mami, cuidá-los. Ele diz que eu não sou um boleiro. Moshi, eu não sou um boleiro. Moshi, você quer dizer que você não sou um boleiro? Às vezes, quando o homem é zorro, quando o homem se fornece, você é de repente usar outro person. Ele usa o irmão Aron como um grande discurso, mas não tem um grande discurso. Ele usa o irmão Aron como um grande discurso, mas ele usa o irmão Aron como um grande discurso, mas ele usa o irmão Aron como um grande discurso. Ele usa o irmão Aron como um grande discurso, mas ele usa o irmão Aron como um grande discurso. Ele usa o irmão Aron como um grande discurso. Ele usa o irmão Aron como um grande discurso. Eu posso te agradecer um de vocês e você posso te agradecer três exemplos, mas ele usa o irmão Aron como um grande discurso. porque eu não era para ele e um eu a eu não WWW cargo eu não eu não eu não eu sou eu 오�atti do monte eu não banicamente eu eu ban societal Eu vou te perguntar, você sabe que são evangelistas? Você sabe que são evangelistas? Você sabe que são evangelistas. Muitas pessoas sabem que são evangelistas. Quando eles são os. Evangelismo não é posicionamento. Evangelismo não é posicionamento. Evangelismo é falando sobre Jesus. É falar sobre Jesus. Amém! 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 Vamos trazer um grande incitamento. A grande incitamento. É a incitamento. É o incitamento de Jacob. É isso. É isso. O que é o melhor é? É... É isso. É isso. O que é o mesmo? É isso. Mas a mãe. É a mãe. Ela ama a mãe. Ela ama a mãe. Ela ama a Jacob. Ela ama a Jacob. Ela ama a Jacob. . . . . . . . . Quando você está na casa do Senhor, sempre que você está na casa do Senhor, e sempre que você está na casa do Senhor, Deus está na casa do Senhor! Deus fez um erro para sair da casa do Senhor. Ele sempre foi com sua mãe, e eu disse que ele era como se tornou o Senhor. Ele disse que quando ele veio para o Senhor, Ele disse que seu corpo se pareceu... Mas as pessoas se tornam como Jesus. Ele reconheceu, Ele reconheceu, Mas o Senhor já disse e ele指ste o Senhor, que você está n'estлом. Ele disse que Deus te abençoe. Ele disse que Deus te abençoe. Ele não se abençoe. Eu já abençoe você. O que é isso? Ele Wonha é decida Ele todo somewhere Olha, ele tocou 12患 Não precisa de ser He is not trying to start. This is a good example of the game of twelfth in the Hebrews. This is a good example of Jesus Christ is going to have twelfth. Vamos usar example of the law, the law, the law, the law is THAT. o que é muito bom? O que é muito importante? O que é muito bom? O que é muito bom? Isso é o que é decepção. Não, o que é? Porque no outilho, o que é muito bom? O que é muito bom? Porque não é muito bom? Nós temos... Você lembra o que Jesus disse que eu não me importava. Quando alguém está prestando, você deve ter atenção. Isso é perigoso. Quando alguém está prestando, você deve te mostrar uma vida da vida. Uma única 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 que diz uma vida. Eu quero voltar ao ensino para o ouvir. Jesus Cristo, vocês estão a ter os discípios. Esses 12 Recipes, eles não são educados. Eles são serem fichas, como Amru. Amru é serem 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 fichas. Como Peter, ele é educado. Como Marte, ele é um homem que amava de prontos. Mas Jesus está trabalhando com vocês. Mas Jesus está trabalhando com vocês. Ele conhece a sua culpa. Mas Jesus está trabalhando com vocês. Jesus está trabalhando com vocês. Jesus está trabalhando com vocês. Você é o leitão do mundo. Ele é o leitão do mundo. Ele é o leitão do mundo. Porque as pessoas que não entendem, eles estão ficando... Eu estou falando do meu filho. Porque nós estamos divorciados há um tempo. Vamos lá. Vamos lá. Mateus 5, verso 13 e 14. Mas você tem-o Você é o o salão do mundo. O que que é? Como é com o salão do mundo? É o o cock. Está girlfriendersonnelia do mundo. Com certeza. Qualquer a você ap cookies, não dá pra vocêную aütfen. O salão do mundo. Se estives naixo daけ comum dos irmãos! Se estives com Paulo dos irmãosЖu. Eles são muito mais criminosos e um dia. Mas Jesus viu o que vai acontecer acontecer, ele disse que você é a alma do que ele faz. Ele não tem nenhum sentido sem os cristãos, sem você. O que ele é? 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 O que ele Eu não sei se você não entende, se você entender, se você entender, se você entender esse mundo, é simples e simples. Você não vai ter a confidência em seu corpo. Quando você não vai ter a confidência, você não vai ter a confidência. E se que pra honra mais atrai. Tchau, tchau. You are the song of the ain't here. You are the song of the world. Let's take a ton of food. Let's take bread slices. We're the song of the earth. That's not what I'm going to do. Alguém chameleco! Alguém chameleco! Pensem-se! Pensem-se! Eu sou o céu do céu! Eu compreendo! Sem mim tudo é semelhante! Eu sou uma pessoa muito importante! Eu sou um homem muito importante! Eu sou um homem muito importante! Eu sou um homem muito importante! Você lembrou que Jesus quer morrer? Ele queria morrer! Ele queria morrer! Ele gostava que ele gostava de todos! Ele gostava de todos! Ele gostava de todos! Isaac... Before he died! Ele pediu-lá-lá-lá-lá-lá! A seinen favoritou-lá-lá-lá! Nem você lembrou-lá-lá-lá! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Então, essas coisas estão me sentindo. Eu me senti. Tem alguma coisa que vem de mim. Ela diz algo como que Deus está dentro. Então, ela diz que tem alguma coisa que vem de mim. Quando ela desita o treino. Quando eu ir para o treino... Por favor. Por favor. Mãe! 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 Mãe, Deus! Espírito de São Paulo Mãe! Mãe! Eu te vou te dar no nome de Jesus Yes Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, be careful ashes, right now, be delivered, thank you Lord, Father thank you, be delivered, touch name, text 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 name, thank you, you are delivered, you are free, rain alone, what is the problem about you yet, you are committed to being visited by the stranger and husband, he says no, I am saying are you pregnant, he says no, I am saying Eu estou vendo a espiritual pregnação, não a psíquica pregnação. Eu estou vendo a espiritual pregnação. Você está difícil com esse problema. E você está empurrando o seu parceiro. Eu estou vendo a espiritual para você. Não há muito tempo. Não há progress. Não há forte. Eu estou comando a espiritual para você. Eu estou comando a espiritualidade. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? O que é você? O que é você? Speak up. Espírito de Snap. O que você fez em vida? Speak up. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Speak, speak. O que você fez? Confess. O que você fez em vida? Collect, 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 every seat, every seat, the glove. Collect, quickly. Amém Você quer uma promissão? Você quer uma promissão? Você quer uma promissão? Eu vou lhe dar o caminho da promissão Quando você vai para a casa Você quer uma promissão? Isso é a promissão Você vai fazer o que você vai para a promissão Obrigado Obrigado Não estamos precisando de fazer o curso Não existe nunca Não existe nunca Não estrape. Não estrape. Não estrape. Não estrape. Quando eu era 16, eu estrape. O que? Você está mais de 60 agora? Eu estou 22. O que? Eu estou 22. Isso é incrível. Você está vendo? Ela parece que é 14, 15 anos. Quando você está 90 anos, você parece que é 45 anos. Não estrape. Não estrape. Você está na certa posição. Ok? Não estrape. O problema é que a mulher está ficando. Não. O que é o problema? Come again? Come again? Não estrape. 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 Não, não. Most of the time I go to the doctor and then the doctor will say that he is busy saying that there is a mark on my room. And so I don't want to explain. There is, please, just... There is a mark on my room. There is a mark. There is a mark. Where is your mother? Eh? Do you know your father, first of all? I'm not telling you... I'm not joking to make you cry. I want to speak where the problem started. Oh, yes. That mark is... Actually, you are pregnant. When you are pregnant, they took... Your mother was in the traditional healer's house. You are given for spirituality. This baby is given for sophomore. If your mother is here, we are going to talk a lot because... She told you this. If she told you whether she is pregnant to you, she will go to the spiritualist. Because there was a controversy between her and your father who made her pregnant. Even he denied. This is not my pregnancy. That's why he left her. And she carried on this pregnancy with the difficulties, with the problem, with the hardship. Whenever she sees you, mother, now she loves to cry. Therefore, there is nothing marked. There is nothing problem. Today, the good problem is going to be started from your life. Now we are going to remove the mark of witchcraft. Mark of Satan. Never ever use you for the search of things. After your life. Amen. Do you believe that? Even the pain, the pain is normal now. Eh? You now, your womb is very hot at the moment. It's hot you move inside. Hmm? Mind you! Jesus! Come to me! Be careful at this. Just, don't touch it. Just don't touch it. Just don't touch it. Mind you! Jesus! Ascend of love of Jesus. Lose! 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 Thank you, Lord! Yes! Father, thank you. Thank you, Lord. Yes! O que é isso? É o gol. É o gol. Você não pode correr. Você não pode correr antes. Você não pode correr. Só correr. Rer. 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 Aigned. Rera. Aigned. Rera. 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 Eu coloquei aquele problema, eu coloquei aquele problema. Nessa semana, na próxima semana, vá para qualquer domínio. Ele nunca vai te dizer nenhum problema. Eu coloquei o mochila. Você é o mochila. Você é o mochila. Você é o mochila. Mas agora, às vezes, o espírito de worship não é o mochila. Você é o mochila. Você é o rei. Você é o rei. Deus te abençoe você. Você é o rei. Você é o rei. Você é o rei. Você é o rei. Você tem que aprenderte a Purna. Você tem que aprenderte a Purna. Você é o rei. L isso se entdeia, tudo que você at spreca, desde dentro. Agora, porque você já aprende. Você deve ajudá-l, para acreditar com nós. Se 피� a Renata. Você fará o rei. Música 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 e a forma de enfrentar e a forma de enfrentar isso é só que você estava esperando e o seu experiência e também a vida então, am I saying? Am I saying? Am I speaking to you guys? Be careful You must keep your heart so many times you are broken your heart is broken while you are am I right? Am I right? Therefore, they teach what you teach in a good way now, thank you for the order of breakthrough there is nothing that can stop you from the breakthrough right now, nothing I'm telling you nothing that can, I'm seeing 2016 you say, wow wow oh 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 Coronelar o movements dele Ganhar! Ganhar! Eu mand Fields para Brain Eu te mandicer Iogio membran todo Mantenário aqui! Ganhar! 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 O Senhor, use everything, I bring back a grace. Everybody, and Lord, yes. Everybody, yes. Speak with inspiration, inspiration, inspiration. Speak with 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 inspiration. What have you done in your life? Speak. Speak right now. I blame you. Yes. Fire. 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 And God. Yes. We deliver. We deliver. We deliver. We deliver. Father, thank you. I just call that in the name of Jesus. Right now. Right now. We deliver. 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 Come forward. Come forward. Come forward. Come forward. Amém. 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 Eu ainda estou vendo duas pessoas. Vocês estão indo muito tempo para ir para a igreja. Aleluia Jesus! Abre seu mãos. 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 Se você levantar sua mão, você faz a coisa das ações. Você levantar sua mão. Sei after. Dizem, Father God. Senhor, Senhor. Dizem a dia. Dizem a dia. Dizem a dia. Hoje. É meu dia. Por causa de Jesus Cristo. Ele morreu. E Ele salvou. Hoje. Eu sou o cara. Por causa de Jesus Cristo. Por causa de Deus. Por causa de insight. Jesus, I invite you today to come to my life, to save me, to lead me, to instruct me. Father, I thank you for my salvation today in Jesus' mighty name. I'm born again, I'm a new creation in Jesus' mighty name. Somebody give glory for the Lord. Come on, say, hey! This broadcast is brought to you by Maranatha Jesus International Gospel Ministries. We are in Corner Lucas and Tloper Street, Rustemburg, Northwest Province, South Africa. Contact numbers are 014-592-8045 or 082-403-5819 or 082-409-2369. And for international callers, the number is plus 2714-592-8045. For social media, our Facebook handler is forward slash Maranatha Jesus International. And for YouTube channel is forward slash Prophet Abera Kebede. Our website is www.maranathajesusinternational.com. Feel free to partner with us and also sponsor the ministry financially. Our banking details are account holder, Maranatha Jesus International, Bank, First National Bank. Account number 6236-7184-737, Branch 250655. To bless the man of God directly, the banking details are account holder, account holder, prosecutor,